Ela vai andar. Se o problema é esse, fique tranquilo, Ciro. Marilena vai andar. Não, eu sei. Esse problema é uma coisa que já está realmente bem encaminhada. Eu acredito nisso. Mas há um outro problema, Luísa. E esse você pode me ajudar a resolver. Mas é claro. Se eu puder, é claro que sim. Imagine. Os amigos são para essas horas. Mas eu não estou falando como amigo. Eu quero você para mim. Não, Ciro. Você teve muito tempo para perceber que eu te amava. Você ainda me ama? É. Isso é possível. Mas eu não sei mais se eu te quero. Se você me ama, é claro que você me quer. Não. Não é bem assim. Eu confesso que eu lutei. Eu lutei muito para ter você comigo. Mas eu fracassei. Ou nós fracassamos. Tem um lado seu. Um lado amigo. Um companheiro. Que eu gosto muito. Muito mesmo. Mas tem um outro lado seu que me assusta, Ciro. E é por isso que eu não sei. Eu não sei se eu te quero. Que lado meu é esse que te assusta? Você não gosta da Bruna. E mantém o namoro com ela. Está perto de se casar com ela. Claro, Ciro. É claro que você sempre percebeu as mentiras da Bruna. Você não é ingênuo. Você nunca foi. Mas existe uma coisa. Uma espécie de raiva. De ódio. Que une, que liga, que prende vocês dois. E é em nome desse ódio que você quer se casar com ela. Para fazer a coisa mais terrível que eu já vi. Para ficar perto. O mais perto possível. Como o marido. Para ver a Bruna sofrer num casamento que nunca vai dar certo. É isso que me assusta em você, Ciro. E é por isso que eu me sinto à vontade para te falar. Eu não posso resolver o seu problema. A Bruna é minha irmã. E você, eu espero que continue sendo meu amigo. You were my lady And I was your lover I could find a thousand ways I'd never need another You and me together Posso continuar de querer, não? Não. Você não vive. Tchau. Tchau.